Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, salve São José. Hoje é dia 4 de janeiro e nós seguimos aqui com os três meses com São José. Esta oração tão linda que estamos agora fazendo, nesta caminhada rumo ao dia 19 de março, que é o dia de São José. Que ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu me esgoto gemendo. Todas as noites banho de pranto minha cama com lágrimas e inundo o meu leito. Salmo 6, 7 Assim que deitamos, cansados, iniciamos um breve diálogo sobre tudo o que ouvimos sobre Jesus. Maria disse, tenho guardado todos esses acontecimentos em meu coração. Mas rapidamente dormimos. No meio da noite, porém, tive um pesadelo terrível. E nele, um anjo do Senhor novamente me incumbia de uma missão. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá, até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar. Então acordei, Maria. Arrumamos nossas coisas e partimos na madrugada. Maria perguntou-me, Egito? Querem matar Jesus? Eu disse que sim, porém, mais uma vez não fazíamos ideia do que isso significava. Apenas agimos segundo a ordem do Senhor. Na saída de Jerusalém, resolvemos passar em Aincarim para avisarmos a Zacarias e Isabel, pois não sabíamos ao certo quanto tempo ficaríamos fora. Pedimos que eles avisassem Marta e sua família, que viviam em Nazaré, para que eles não se preocupassem e que cuidassem de nossa casa. Todos estávamos muito assustados. Reflexão. Diante de um desafio, não espere que alguém o resolva por você. A força para lutar está em seu interior. Oração final. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga no teu coração ou em voz alta o nome das pessoas da tua família. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dare hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você gostou deste conteúdo, deste canal, deste vídeo, deixe o seu like para ajudar o nosso canal a ser recomendado pelo YouTube. Compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esta oração e se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito e está aqui rezando com a gente, para que o nosso canal continue crescendo e evangelizando cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Que Deus te abençoe.